Tem alguma mulher solteira aqui, tem? Quem for solteira levanta o braço Quem tem coragem de fugir comigo aqui? Vocês são doidas, é? Vocês são doidas? Mas tem que ser agora, viu? Assim, ó Vamos fugir Desse lugar, baby Quero ouvir Vamos fugir Tô pensado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Vem violar Pra outro lugar, baby Vem violar Vamos fugir Vem violar Onde quer que você vá Que você me carregue E aí? Pois diga que irá Ira já Ira já O sol levado Se você levar O sol Marajó Marajó Onde há já sobra o corpo Mujo Val teu corpo Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Desse lugar Desse lugar Desse lugar, baby Vamos fugir Desse lugar, baby Desse lugar, baby Desse lugar, baby Tô pensado de esperar Que você me carregue E é todo mundo pulando Pois diga que irá Que irá já Que irá já Um lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Onde há já sobra o corpo Não juntou teu corpo Marajó Vai no jeito, sabe Toca, 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 bicho Que é bom demais Que é bom demais Que é bom demais Vai no jeito Se rasga, rasga É bom demais Vamos fugir Vamos fugir